Um golfinho foi encontrado morto na Praia das Vieiras, em Porto Belo O grupo de operações e resgate e a equipe do projeto Monitoramento de Praias foram acionados pela polícia militar para fazer o recolhimento do corpo De acordo com os biólogos, o animal possivelmente morreu afogado por ter ficado preso a redes, pois estava com diversas marcas típicas O GOR ressalta que as redes, principalmente quando estão em locais proibidos podem matar animais marinhos de diferentes espécies, como golfinhos, tartarugas e pinguins Ações para combater este crime ambiental já estão sendo planejadas